Tô aqui te paquerando, te olhando e só filmando Mas não quero criar fantasia Pode ser que ilusão quer tomar meu coração Ou coisas que contagiam Se eu penso em você e você não tá afim Então isso já é ilusão É amor jogado fora, isso passa mas demora São coisas que contagiam Pode ser contagioso De repente até não é Esse teu jeito parceiro Olha amigo e maneiro Tem corpinho de mulher O teu sorriso que provoca amor Olhar de quem está querendo amar Esse teu jeito parceiro Olha amigo e maneiro Querem me conquistar Olha eu aqui te paquerando Olhando e pensando em você amor Pensamento na cabeça Não tem nada que me faça Eu deixar de te querer amor Agora vou te perguntar De um a dez qual é a chance minha Pensamento na cabeça Não há algo que me esqueça Da vontade de ser teu rainha Olha eu aqui te paquerando Olha eu aqui te paquerando Eu deixar de eu deixar de te querer amor Agora vou te perguntar De um a dez qual é a chance minha Pensamento na cabeça Não há algo que me esqueça Da vontade de ser teu rainha Eu deixar de te querer amor Eu deixar de te querer amor Obrigado.